O Dufensmirtz é um vilão que tem uma história muito interessante que poucas pessoas pararam para prestar atenção. A linha do tempo dele é muito legal porque ele foi um personagem que teve um desenvolvimento muito bom no decorrer dos anos. E o papel que ele tem em Finesse Ferb é totalmente compreensível depois que você entende a história dele. Então para que todos vocês olhem com bons olhos para ele, eu resolvi trazer a história completa do Dr. Heiss Dufensmirtz. Uma coisa que eu estou querendo falar para vocês há um tempinho é que finalmente a loja Look Nerd foi lançada. Essa é uma loja de camisetas incríveis com estampas personalizadas criadas pelo meu amigo Teles do canal Culturas Insanas. Tem várias estampas muito legais que vocês vão curtir muito. Se você quiser conhecer a loja é só clicar no primeiro link da descrição ou no comentário fixado. A vida do Dr. Heiss Dufensmirtz sempre foi muito sofrida e ela está muito longe de ser boa. Tudo isso começou depois do seu nascimento. Nem os seus próprios pais foram ver a criança depois que ela nasceu. No seu aniversário de 5 anos, como ele era muito rejeitado por todo mundo, ele acabou fazendo uma festa surpresa para ele mesmo usando alguns animatronics. Como aquilo era muito entediante, ele resolveu pegar o seu bolo de morango e ir embora. Só que quando ele fez isso, ele acabou sendo atacado por um monte de morcegos por causa do seu bolo de aniversário. E isso acaba resultando em alguns acontecimentos no futuro que ele tenta acabar com todos os morcegos. É, isso acontece. Teve uma época que ele acabou sendo descartado pelos seus próprios pais, desertaram ele. E então ele começou a viver com um monte de jaguatiricas. Mas ele acaba voltando a morar com eles depois de um tempo. Só que o problema é que o povoado deles estava em uma fase bem ruim. Então, para conseguir seguir a vida com dinheiro, o pai do Duffy acabou vendendo o gnomo de jardim da família, que usava para espantar as bruxas, ogros. E no lugar, ele acabou fantasiando o Duffy e deixou ele lá para tomar conta do jardim, quietinho, sem ninguém mexer. Toda noite ele tinha que fazer aquilo, se fantasiar de gnomo e ir para o jardim e ficar lá paradinho sem se mexer. Teve um dia que o pai dele acabou ganhando um cachorrinho, que ele nomeou de filho único. Ele gostava muito daquele cachorro. E o cachorro, para ajudar, deu muita fama para ele e muito dinheiro. Mas com tudo isso acontecendo, o Duffy ainda tinha que continuar servindo como um gnomo de jardim. Não podendo comer ou nem mesmo se mexer. Ficando sempre naquela mesma posição. E aquilo era muito triste, porque agora o pai dele tinha dinheiro e tinha um filho único, o cachorro lá. Só que ele não quis gastar dinheiro com um novo gnomo de jardim e deixou o Duffy da mesma forma. E isso foi muito triste. Ele só tinha uma barata gigante como animal de estimação e um sorvete de alho que parece ser horrível e fedorento. A única amizade dele era um balão que tinha um rosto que ele mesmo desenhou. E aquilo era muito triste. Como ele tinha que se virar para tudo, ele teve que arranjar um trabalho. E o trabalho que ele conseguiu foi em um parque, onde ele ficava sentado em uma plataforma, esperando as pessoas acertarem a bola no alvo para ele cair na água. E vice-versa, ele ficava nas duas funções. Na água e também servia como alvo. Então isso era duplamente triste. Ele ficou assim por um bom tempo. Trabalhava no parque e de noite ficava tomando conta do jardim da família como um gnomo. Em um grande dia, ele acabou descobrindo que iria ter uma irmãzinha e ficou muito feliz com isso. A sua mãe fez muitos vestidos para essa menininha que iria nascer. Só que o problema é que não nasceu uma menina. Nasceu o Roger. Então, para não desperdiçar aquele monte de vestidos, que eram muitos vestidos, o Duffy acabou tendo que usar todos eles no decorrer da sua infância. Mesmo sendo zoado por todos. Ele ia para a escola e em todos os lugares era com um vestido diferente de menina. A relação dele com os pais já não era muito boa nessa idade. Então agora que o Roger nasceu, ficou ainda pior. Porque tinha um favorito na casa. Os pais dele só queriam saber do Roger. Só o Roger, Roger, Roger. Então o Duffy acabou usando a sua inteligência para criar coisas. Sendo a sua primeira invenção um inator na feira de ciências. Mas só tinha um problema. Porque ele parecia sofrer algum tipo de bullying até fora de casa. Porque mesmo criando um inator, que é uma máquina muito complexa. Ele não conseguia ganhar. Porque ele perdia para um simples vulcão de bicarbonato de sódio. Era sempre o mesmo vulcão e ele sempre perdia. Ele sempre tentou ser feliz com a sua família. Tentando agradar a sua mãe e o seu pai. Mas parece que não tinha espaço para ele ali. Ele foi um intruso nessa família. Dá para ver logo de cara. Os pais dele realmente não ligavam de jeito nenhum para ele. Preferiam mimar muito mais o Roger. Do que dar um pouco de amor e carinho para o Duffy. E isso foi pesando cada vez mais na cabeça do Duffy. Com certeza que tipo de pai e mãe faz isso. E a criança não vai crescer traumatizada. Os pais dele eram muito malvados com ele. A infância dele foi muito traumatizante. E foi uma das piores que eu já vi na minha vida. No mundo dos desenhos animados. Nos seus 15 anos. Ele começa a fazer alguns shows de sombras na parede. E as suas sombras eram muito boas. E isso fez ele conquistar uma mulher. Mas junto com ele. Tinha o Hans Manzona. Que era um cara que tinha umas mãos enormes. Que também fazia show de sombra na parede. As suas sombras eram bem mal feitas. Mas a mulher que o Duffy tinha conquistado. Deixou ele para ficar com o Hans. E isso foi muito triste. Mas uma tristeza na vida do Duffy. E então o Duffy Smirtz decidiu que nunca mais iria fazer um teatro de sombras na vida dele. Os pais dele se cansaram dele. Então eles resolveram fazer uma armadilha para ele. Eles fizeram um desenho de uma porta na entrada de um navio. E esse navio acabou levando ele até a América. Que no meu ponto de vista. Foi a melhor coisa que já poderia ter acontecido com ele. Porque a vida dele. Lá com os pais dele. Não era nem um pouco fácil para ele. E muito triste. Sendo tudo mais fácil para o seu irmão mais novo. O Roger. Era tudo mais fácil para ele. Quando ele estava no ensino médio. Ele acaba se filmando em uma tentativa de ficar. Digamos assim. Famoso. Ele estava só de cueca. E com uma capa. Ele estava patinando por uma sala. Desse jeito. Cueca e capa. E então ele acabou caindo de cara na privada. Literalmente ele deu um mergulho de ponta na privada. Isso foi muito embaraçoso para ele. Foi tudo filmado. Vazou na internet. E ele ficou muito famoso da maneira errada. Ele era sempre humilhado por isso. Então depois desse acontecimento. Ele decidiu abrir a sua primeira empresa. De vender salsichas. Ele virou um vendedor ambulante de salsicha. Com uma barraquinha. E essa barraquinha era um pouco esquisita. Porque eu acho que ficava desconfortável para ele. Devia dar dor nas costas. Porque ele estava carregando o negócio. Mas ele decidiu desistir disso tudo. Depois que dois meninos voaram ele na rua. Com as coisas dando tudo errado. Nesse momento. Ele decidiu começar a sair com algumas garotas. Para distrair a cabeça. O legal. É que ele saiu com a Linda. Que é a mãe do Phineas e do Ferb. Mas essa conversa deles não durou muito. Porque parece que não teve liga entre eles dois. É por isso que muitas pessoas falam. Que ele poderia ser o pai do Phineas. Por conta desse encontro dos dois. Há muito tempo atrás. Mas isso não é verdade. O que parece. É que quem dá a ideia do Dufensmirtz. Focar o seu trabalho em dominar a área dos três estados. É ela. Que afirma sonhar em ser uma estrela pop. Então o Dufensmirtz. O Dufensmirtz ironiza isso. Ironiza a escolha dela. Dizendo que ele gostaria de dominar o mundo. Então ela responde. Que ele poderia começar o domínio mundial. Pela área dos três estados. Então ao ver isso. Ele para e reflete por alguns segundos. E provavelmente. Definiu isso como meta de vida dele. Então juntando isso. De conquistar os três estados. E com aqueles moleques zoando ele. Por vender salsicha. Acabou fazendo ele virar um vilão. Por completo. O seu mentor do mal. É o professor Kevin Destruição. Que também é conhecido apenas como Kevin. Pelos seus amigos. E também nesse exato momento. Nesse caminho. Ele conheceu a Charlene. E eles tiveram juntos a Vanessa. E de ano em ano. O Dufensmirtz. Dá uma festa de aniversário para a Vanessa. Na esperança de ofuscar o fracasso. Da festa de aniversário anterior. Mas a Vanessa passa a odiar mais ainda as festas do seu pai. Que não percebe que ela não é mais uma criança pequena. O tempo que eles viveram juntos como família. Foram cerca de quatro anos. Mas eles acabaram se divorciando com o tempo. A Charlene ficou com a guarda da filha. Mas ela sempre visita o seu pai constantemente. Ela sempre está no desenho. Com o divórcio do Dufensmirtz. Ele vai atrás de uma casa de orçamento baixo. Para poder morar em Danville. O corretor mostra lugares horríveis para ele. Como uma casa velha, um trailer e um próprio banheiro químico. Até chegar na última proposta. Um prédio com vista para o oceano. De cara o Hans se apaixona. E compra o prédio sem pensar duas vezes. Mas logo na primeira noite. Ele descobre o motivo. Pelo qual o prédio é tão barato assim. Os navios se aproximam do farol de Danville. E não deixam ninguém dormir a noite. Então ele viveu por muito tempo dessa maneira. Tornando esse edifício. Como a sua própria caverna do mal. Construindo vários inators. Com a pensão que ele recebe da Charlene. Que é uma milionária. Ela tem muito dinheiro. Todo o dinheiro que ele recebe. Serve apenas para isso. Usar para o mal. Construir inators. Que acabam sendo destruídos. Mais cedo ou mais tarde. Mas isso não é tudo o que ele faz. Ele é muito prestativo para sua filha. E ele gosta muito de ficar com ela. Mas ela acaba ficando muito brava. Porque ele é um pouco avoado. Mas nada que eles não consigam consertar com o tempo. Uma coisa que pesou muito na cabeça do Duffy. É que ele veio de uma família extremamente malvada. Então ele se via como um ser malvado logo de criança. Ele tinha algum motivo para estar naquele lugar que ele estava. Sendo servido como um gnomo de jardim. Porque ele era mal. Era um tipo de castigo. Era o que ele via. Mas nós sabemos que isso não durou muito tempo. Foi mostrado que desde quando a evolução dos Duffins começou. Eles eram malvados. Desde o momento em que eles saíram da água para começar a evolução. Até os momentos atuais. Mas o Duffy decidiu não dar continuidade a esse abuso total. Depois do verão acabar. Ele deixou o mal de lado para trabalhar como professor de ciências na escola da Vanessa. Ele acabou fazendo algumas coisas más no Natal. Mas depois disso. Ele definitivamente deixa o mal de lado. E a grande virada da virada da história da vida dele. É que com todo esse acontecimento. Ele foi para o lado do seu arco inimigo Perry. O ornitorrinco. E virou um agente secreto para ajudar ele. Então agora definitivamente. O Perry acredita no Duffy. E deu uma chance para ele. Só que 10 anos no futuro. O Duffy acaba voltando a ser mal. Criando um inéditor novo. Só que o que estava acontecendo. Era que ele na realidade. Estava tendo uma crise de meia idade. Mas isso não é nada que eles não consigam controlar. Com a ajuda do Perry. Porque na verdade. Ele só fez aquilo para chamar o Perry. Para eles conseguirem resolver essa situação juntas. No final das contas. O Duffy foi apenas uma vítima da sua família. Que era totalmente do mal. Foi por esse motivo que eu fiz esse vídeo aqui. Para vocês terem uma noção. E verem que o Duffy não é mal por opção. Era apenas culpa dos seus pais. Que acabaram moldando ele dessa forma. E apenas com a ajuda de um arco inimigo. E da sua filha. Ele conseguiu se endireitar. E ficar amigos de todos novamente. Ele virou amigo de todo mundo. E não faz mais coisas más. E não faz mais coisas. E não faz mais coisas. Obrigado.